Cobertura das festividades juninas em toda a região. Pátio de eventos em Caruaru, Corredor dos Polos, Festa Junina em Altinho, Festa Junina em Camusim São Félix e em todo o Nordeste. Aqui é o Corredor dos Polos do São João de Caruaru. Os polos são 27 polos de animação, muita coisa para você ver no São João deste ano, com muitas novidades, e os polos tem palcos, e muitas atrações se apresentam, tem polos de violeiros, e tudo tem, se encontra aqui no São João de Caruaru, 27 polos, para todos os postos. As casinhas de animação tem a delegacia, tem as metadeiras no São João, tem a Casa do Mano Lengo, o Corredor dos Polos que ficam aqui, bastante ferroviária, tem esse espaço aqui até o Grande Hotel, do Cátio de Eventos, até o Grande Hotel, tem muitos polos de animação. Esse ano, com 60, é grande, com comandos gigantes, 27 polos de animação, quadro de Pínfanos, o Bumbo, meu boi, muitos atrativos, o São João em 2024, a Interior TV mostrando, tudo para você ver no São João de Caruaru e em toda a região. com todo o agréstico para o Jornal do Caruaru e todo o Nordeste. E se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos, além de transmissões de eventos, de cultura de... da estrutura da região, com a resina de Portugal, lances incríveis, são os principais eventos aí, toda a região mostrando a cultura de cada região para você. E aqui também agradecendo os amigos apoiadores, que estão com essa parceria e com a gente, nos apoiando, nos eventos em toda a região, os amigos apoiadores de Camusim, de São Félix, os amigos colaboradores de Altinho também, amigo da Ciclo, amigo Lildo, o Dizuzú da Ciclo, Clube de Benefícios, e o posto Madre de Deus, um parceiro nosso de Camusim, ótica ideal em Altinho, muitos parceiros nos ajudando, André Motos, muitos amigos aí, o Elson da farmácia, o Padre Ciclo em Altinho, Central Motopeças, do amigo Alisson e Família, também com o apoio da Loja Nossa Senhora Aparecida, na rua Esqueracão, família Cida, Dormitório Sérgio Pano, atendendo 24 horas, já para hospedagem, supermercado Novo Líder do Altinho, dos amigos Ailson e Lucilene, Marisa Modas e Calçadas, em Camusim de São Félix, Mercadinho Tudo é do Pai, do amigo Marcelo Gesso, Sorveteria do Mano, onde tem os melhores sorvetes, em Camusim de São Félix, também com a gente, Marisa Modas e Calçadas, Silvana, a planificadora que tem o melhor pão da cidade, amigo Marcos, São Marcos, construção em Altinho, do Marcos da Galinha, Casa do Campo, Natália Mais Sorriso, e também com o melhor pão da cidade, 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 com o melhor pão da cidade,